Oi gente, quero mostrar pra vocês o que eu aprontei por aqui de reciclagem, olha as bonequinhas que eu fiz, deixa eu mostrar uma por uma pra vocês, pra vocês terem uma ideia que dá pra fazer com qualquer coisa, tá? Essa daqui, ó, é o vidro de perfume, um vidro da Natura que eu tinha, olha só como dá pra fazer uma linda bonequinha, tá? Isso que eu ainda tô aprendendo, gente, como eu falei num outro vídeo, eu tô aprendendo a fazer bonecas em garrafas. E essa aqui ficou assim, ó, o cabelinho, eu inventei, essa aqui é um vidro de azeite, tá? Um azeite de oliva, ó, eu pintei, eu fiz durante a semana, então essas aqui foram as garrafas que eu fiz, ó, essa aqui também é um vidro de perfume da Natura, é um águas de Natura, tá? Aí eu pintei, olha só, o cabelinho, pintei de amarelinho, aí eu deixei isopor no rostinho, tá? Tem umas que eu passei a massa de biscuit, é como essa, essa aqui também é o rostinho, ó, de isopor, a bolinha de isopor, ó, tem essa daqui também, essa garrafa, ó, depois eu mostro os outros lá, ó. Olha que legal que fica. Essa daqui é uma garrafa de iogurte, de plástico. Ó, eu fiz assim. Ó, e essa daqui fiz bastante bonequinha, ó, dá de aproveitar bastante coisa. Ó, e essa daqui também é uma garrafa de cerveja. Ó, aqui a cor ficou diferente da blusinha e da saia, porque aqui é outro tom de marrom. Essa aqui já tava pronta, então eu queria aproveitar essa pintura aqui, aí não tinha o mesmo tom, ficou diferente o tom de marrom. Ó, o cabelinho. É muito bom mexer com o biscuit, gente, eu tô, eu vou fazer massa caseira, agora que eu aprendi, eu vou deixar o canal da moça que eu aprendi a fazer a massa, eu vou fazer depois. Ó, essa aqui, olha que gracinha reciclar esses potes de maionese de plástico, gente. Qualquer pote de maionese, ó. Olha ali a abelhinha que eu fiz. Ó, a tampinha também de biscuit, ó. Lacinho. Ó, fiz o conjuntinho, olha que legalzinho que fica. Viu só? Reciclando o potezinho, qualquer potezinho, guardar e a gente mesmo faz, ó. Eu nunca fiz, nada com biscuit, gente, olha, e tô praticando e aprendendo a fazer sozinha. Olhando os canais, só que esses desenhos aqui, eu não vi lugar nenhum aí, eu inventei. Esse aqui, ó. Esse aqui é um vidro de, nesse café, é sal temperado, ó. Aí eu fiz esse também, ó. Ventei ele todo de preto, mas podia ser outra cor também. Ó, aí, esse aqui é a embalagem, que dá pra aproveitar pra fazer... Ó, gente, essa, como eu tava falando, essa aqui é a embalagem, ó, da Natura, que dá pra fazer esse formato de chefe aqui, olha que bacana que fica. Tá, ó, desse aqui, eu fiz esse, chefe. Nunca fiz, gente, olha que interessante que ficou. E é só com massa natural, né, que eu tive que pintar ele todo, deu trabalhinho porque tem que pintar ele todo. Mas agora eu vou misturar a massa de biscuit colorida, daí a gente faz tudo, cada cor, cada pecinha, uma cor é melhor. E fiz essa aqui também, ó, com vidro de perfume também, águas de Natura, ó. Ela segurando o prato de macarrãozinho, ó. Viu só que legal que fica, gente? Olha o cabelinho. É muito gostoso mexer com o biscuit, eu tô adorando. Aí, pode usar esse vidrinho aqui também de perfume, ó. O vidrinho acaba, a gente faz esses bonequinhos, ó. Aqui dá de fazer outro bonequinho. Então, gente, aí no próximo vídeo, eu vou fazer esse chefe aqui, tá? Com essa embalagem aqui, e vou postar aqui no canal, se vocês quiserem fazer também, pra aprender, tá? Gostaram, gente? O que vocês acharam aí dos meus trabalhos, meus pequenos trabalhos aqui em biscuit? Então, próximo aí eu vou fazer, tá bom, gente? Até mais. Se você gostou do vídeo aí, curte aí pra mim, tá bom, gente? Beijos! Tchau. Tchau.